O Yoda foi agradecer os subs, eu acho, dele, não sei. Ele saiu da sala, o quê? Era só mutar o Mickey, animal. Ele tá aí, o pato. Ah, ele é o Chevy, foi o Henrique que saiu. Ainda bem que ele não viu, né, que ele tá mutado. The jokes on you! Ô Yoda, fala com os caras aí, velho, você que é... Que é Twitcher, eu sou youtuber, você é Twitcher. Fala com os caras pra... Dá pra dar sub em reais aí, velho. Mas dá pra fazer buboleto. Ah, mas eles já queriam fazer isso já. O problema é que tem uma coisa que se chama Temer. É, aí é embaçado. É, o Temer tá embaçado. Se fosse pela Twitch, já teria sub a real há 10 mil anos já. Invade, invade? Não, tem que relogar que eu tô lagado. Se bem que dá pra invadir, bota o Arctic Hotel. Josué, o motoboy, sai o Roma e esse nome. Vai, na volta, traz palco. Josué, pra quem não sabe, é primo de Noé. Só que em vez de ganhar uma arca, ele ganhou uma motoca. Aí, enquanto o Noé bota as mulas na arca, Josué faz entrega aí de pizza. Gente, vocês vão morrer, né? Pelo que sabe. Aí, aí faltou o follow-up. Eu acho que eles que te acharam, hein? Não, eu achei aqui, mas... Quer fazer a prência e fazer o ritual primeiro, é complicado, né? Ah, então você não fez isso ainda, velho. Óbvio que não. Dando o Ghost, é fácil, né? Quero ver vir na moral. X, D, X, D, X, D, X, D, X, D, X, D. Vem na mão. Que dano dessa Soraka? Nossa, aí tá chorando pra Soraka Mid. Você me respeita, hein? Respeito é minha história. E pela idade é muito. Ô, louco. Pela idade é muita. Pimenta, o que você acha? Quando eu ultar os caras, botar a Leoninha queimou você, X, D, X, D. Você tem que pegar uma palavra especial, pato. Essas palavras básicas aí não... É que eu quero um nome pra cada champion, pô. Nossa, mano, esse negócio de dar shield na torre é muito broken, velho. Só a Jana dá shield na torre. Nenhum outro boneco dá shield na torre. Por quê? Só porque ela é lourinha e branquinha, ela pode dar shield na torre? E a Luluca é roxa, não pode? Racista, taxista, maratonista, autista. É, as verdades foram ditas, né, pato? Ô, Henrique, tá tomando um pau pra Soraka Mid. Eu tô jogando contra dois. Aí, ó, eu tô jogando contra esses dois aqui. Ah, meu Deus, você vai... É muito creepy, cuidado. Por que que ele só joga gol retardado quando tá contra você comigo? Nossa senhora, fake. Ih, tiltou. Hum, tiltou. E aí, galerinha, alô, que me foi? Mano, qual é o outro vídeo? Aí, tiltou. Tiltanão jamais, jamais tem mais. X, D, X, D. Como é que é, pato? Tiltanão jamais tem mais. Não é assim? O MS subiu um pouco aqui. Deve ter largado minha voz na hora. Eu tô descendo. Pera, D, ganho que doente. Ah, meu Deus. É meu. Hadouken! Ah, o outro podia ter matado o outro, né, amigo? Eu errei. Ah, todo mundo erra na vida, Henrique. Você não vou te julgar por causa disso, cara. Eu tô 1 barra 0 positivo. 1 barra 0 positivo. Tá bom. Parece exame de sangue, porra. Fala, fala, pato, segredo. Tô da Leona. Tentei te iluminar, mas o cinza veio primeiro. X, D, X, D. Essa ficou boa. Essa aí ficou boa. Ô, louco. Tentei te iluminar, mas o... Vem, 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 vem. Tô indo, tô indo. Tentei te iluminar, mas o cinza veio primeiro, X, D, X, D. Eu vou ter que deixar isso no CTRL, C, CTRL, V. Será que a Sejone ainda tá aqui? Sejone, você ainda tá aí? Aí, já perguntei, pato. Agora é só ela responder. Pô, moleque. É, só respondei, pô. Ela falou... É, ela tá. E que você tá dando recalho na frente dela? Pra provocar. Mentira, é só pro entretenimento da stream aí, graças a Deus. Que eu não fico digitando no barral, X, D, X, D e essas coisas. Ah, quem faz isso aí, eu acho que... Mano, esses dias eu vi um cara mandando interrogação, velho. Meu Deus, eu não sei. Nossa, aí, se eu fosse a Rita, fazia igual fizeram com aquele Tire 1 lá. Meu Deus, ela fica muito tóxico, esse tipo de coisa, né? Estraga a minha ranking, não subo mais já por causa disso. Os caras são influenciadores ainda, obrigado? Os caras, tipo... Eles influenciam pessoas a fazerem isso, sabe? É foda, o cara pega aço e fica mandando interrogação, velho. Não dá, velho, não dá. Oh, pode pro kill, hein? Vou te mandar ali o papo reto. Ih, azedou, hein, mano? Meu amigo, nem cliquei. Vou começar a dar home aí e vai... Pelo menos defendendo a torre, que era o objetivo. O que você vai dar, pato? Home. O que é home? É... Ai, tá vendo? O cara não mistura o jogo, não manda. É andar pelas lanes e ajudar com ganks. Ele vai ajudar mendigos na rua, vai da casa. É, dá home o nome disso. Dá home, é? O que ele faz? Nossa, um pato. Vão no bot, vão no bot. Ih, tá todo mundo aqui. Tô aqui também. Hadouken! Hadouken do... Da cura, velho? Sente! Hadouken do... Do hospital, velho? Do ambulância? Biri, 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 biri. Ih, rapaz. Ai... Ai... A soraca midi é broken pra caralho. Cadê o dano, gente? Alô? Vou dar só home agora. Homemude? Gente, tá 0 barra 2 já, pimpimenta. A era card chega pra todas, né? É, a top lane aqui tá... Ó, deixa eu vir lá do bot, deixa eu pelo menos pegar o... Homemude. Aí desmude. Ó os meninos morrendo aqui, ó. Ah! Tirei o pau no gato. Mano, tem que focar a soraca, velho. Eu vou morrer? Eu tomei tudo. Isso aí a gente não é, né? Ai, o Godan. Obrigado. Eu tô na backline aqui. Precisando de ajuda. Gente, eles não param! E o papo de focar a soraca lá? Como é que tá? Pegou a blue pra isso, né? Peguei de volta. Ela não tem ult, não. Ela não tem ult, não. Não tem ult, não. Nossa! Não, mas... Ei, tomei aqui pra você. Eu tô dando capela, velho. Aí, fica dando pouco só, velho. Vamos jogar recuado aí no gameplay. 4 na MD5 é outra pessoa, né, velho? Fala menos, velho. É que eu tô sendo fortemente criticado aqui, né? Vai, o que mais, Felipe? Vai, fala menos, o que mais? Dá calma. Caralho, os caras tão tão tryhard que eu fui destruir a pink. Eles botaram outra pink pra cancelar a pink que eu ia destruir. Ai, caralho! Aí, tô negando recursos. Vou no bot, vou levar a torre. Vamos pegar esse galho aí. Vai nele, vai nele. Esse galho aí não quebra, não. Não quebra, fi. Aqui, Billy Johnson. Olha lá, ó. Vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Você não morre, você não morre que eu dou split aqui. Meu Deus. Meu Deus. Lá na Twisted Line, eu tô chegando. Estunei dois, estunei dois. Estou chegando. Estuna mais três aí, que aí vai dar jogo. Vai na haste. Olha, tem uma haste, uma soraca com a haste. Mano, eu tenho ela ali embaixo, se vocês pegarem eles aí. Então dá TP. Já pode dar TP. Tome em busca. Que isso, tinha um furacão aqui do nada. Nada a ver aqui. Que errado, deu até o barulho da moto. Gente, rarinho de ser feliz. Eita! Ih, aí virou. Boa sorte. Aí morreu. Caralho. Ajuda a moto aí. Tá vivo. O que eu faço? Fé em Deus. Só não deixa eles pegarem o barulho. Já fizeram um geijo lá, ó. Opa, tem essa aqui, ó. Ih, não deu. Fica pra próxima, mano. Essa daí fica pra próxima. Fica pra próxima aí. Vamos ficar todo mundo no bot e o Yoda top. Aí eu empato pra calça. É isso que eu tô falando, Pat. Já fez boa ideia. Gente, gente, gente. Aí passou o... O Josué é motoboy. Passou o motoboy. Qual que é o barulho da moto, Pat? Meu amigo. Você faz igualzinho, mano. Caramba, aí. É que eu treino tem tempo já, né? E o Ash dando mole aqui. Não, a ideia não era vir com a gente. Vai, biribiri. Boa, 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 boa. Você se nega. Você sola, você sola. A gente vai chamar... Eles estão aqui, certeza, mano. Então não. Se estiver, a gente leve nível. Agora que o todo mundo já deu a calda do que a gente quer fazer e o gosto está acontecendo... É. Vamos falar cada um uma coisa. Eles se confundem. Mas a gente também, né? Vamos... Aí é a confusão generalizada. Hadouken! O teclado é mecânico, rapaz. Se o Tanão jamais tem mais. Se ninguém fala, ninguém entende. Nice. Eu não tenho. E aí, ó. Destrói o bagulho aqui, mano. É visão, porra. Já dei. Estou entrando pelo flanco. Ai. Estou muito longe. Estou fudendo. Você vai ganhar a morrer, velho. Ai, caralho. Estrolei. Eu não sou nenhum especialista, mas eu acho que a gente perdeu essa fight. Ela está tomando um pill de quatro players, velho. Myth que fez essa comp aí. Protect the Ash. Foda. Obrigado. Vamos lá. Vamos todo mundo lá. Vamos andar junto aí. Estou chegando, Biri Johnson. Está quase um mundo aqui, velho. Estava com a vida desse cara. Boa, velho. Estou entrando na frente até de Jesus aqui, velho. E os continuos do dono aqui que é bom. Caralho, velho. Essa gente está free batendo, velho. Vai, peep. Ah, não dá a ver. Será que é muito broken? O cara é muito doente, né, velho. É, eles fizeram uma comp boa, né? De goflor não. Caralho, a comp de... A comp de... Vou falar o mesmo, né? É, eles fizeram não. Ganhar a Ryze triunfante. Eu acho que o Henry vai segurar esse jogo. Quase o salão aqui. O time dele vai ter dado direito de cara de cura. É, pois é. Socorro, gente. Socorro. Mano, eu fiquei na frente de todos os CC, velho. Não funcionou. Nice meta, Rito Games. Nice meta. Aí perdemos por culpa da Rito. 100% de certeza. Mano, esse meta de cura é muito lixo, velho. Cara, é outro nível de lixeira esse meta, velho. Eu não sei porque eu acho que não muda isso. A gente tentou, mas toda hora se morria... Vamos à saideira, saideira. Saideira? Saideira, saideira. Saideira é porque você tem que dormir, né, Pat? Tá ficando velho. Não, é porque... Se eu ficar muito tempo jogando LoL, eu começo a enjoar, aí eu começo a dar reja à toa, aí o stream fica chato, aí eu vou ver se eu faço um IRL ou alguma coisa assim. Aí, humilde. Aí, humilde. Aí, sou streamer, né? Alô, Twitch. Tô streamer, hein? Ó, alô, Twitch. Raelo, gameplay. Raelo nem tanto, mas streamer. Raelo, criação de conteúdo, né? Falar em streamer, passar um adzinho, né? Que coisa tá feia. Não, só passo na tela de carregação. Bode. É. Tchelta não, jamais tem mais. XP, XP.